Gravidezinho novo se iniciando, tamo aqui na moca, vim aqui com o médio gravar. Vai gravar o que hoje, pai? Gravando pra Eib aqui, né? Faz só um projeto aí, um projeto novo, uma vida de um cara aí. Depois a Eib tem que pagar a minha suspensão do carro, né? Quantos quilos você tem, pai? Meu, devo estar aí mais ou menos uns 120 quilos. E você, pai? 140, 141. Ah, não, o carro tá inclinado, velho. Inclinado pra levar. O cara tá na pegada aí. E vai gravar um videozinho hoje aí com o menino, assumiu um filho agora, né? É, vamos ver, mais um Mugmiriano aí, entrando pra BTV aí. A gente do interior representando aí na capital. Mas tá lascado agora, né, pai? Vai botar um meninozinho na ordem aí. Vamos ver. Vai depender dele. Vai depender, mas só ele querer, né? Mas você vai estar por perto vendo, né? Sempre. Se ele errar, foi... Anjo da guarda. Anjo da guarda, tá lascado. Chega de linguiça pra ele. Chega de linguiça, né? É isso aí, galera. Videozinho novo se iniciando, tamo indo aqui gravar. Tô em jejum ainda. É nóis, que delícia, mano. Videozinho novo. Busca do shape inexplicável. Tô mais trincado que os super-heróis da Marvel. 120 dias passaram, shape veio, veias dilatar. O shape tá seco e minha manhã já veio. E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados. Os haters podem ficar atrás do PC calados. Único retido agora é o meu carro. Foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato. Faculdade, tamo na luta, logo formatura. Eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura. Dieta, regime ferrado, tipo ditadura. Se eu não tivesse tão trincado, eu diria que é dura. Caralho, que carro é esse, velho? De fibra de carbono, mano? Diferentão o carro, hein, velho? Porra, aqui só mexe com um carro diferentão no bagulho. Os caras adesivando a AMG, ó, só os carros diferentão. A Meca, o Marlonge. Os caras tá bem pra caralho. Lendo o sabadão, olha o trânsito como é que tá, velho. Aqui é a Rádio Leste, né? Essa é a via, a rodovia, né? É onde eu pego pra ir pra faculdade. E, cara, é 24 horas de trânsito aqui, velho. Como pode, mano? O povo paulista não morre de anabolizante, não morre de tiro. Igual no Rio, morre de estresse, velho. Tem gente que pega isso aqui todos os dias no horário de pico. Gasta duas horas pra ir pra casa e duas horas pra voltar, velho. Isso é louco. Isso aqui no horário de pico aqui é sinistro, velho. Pesado demais, mano. Vou parar aqui pra encher o pneu do carro. Pneu aqui, vou precisar trocar os quatro pneus também, velho. Pneu do carro. Deixa eu ver pra encher aqui. E tem uma coisa que eu fico puto. É o cara não dá certo em entrar, velho. Tô na quebrada aqui, perto de casa. O cara andando normal, pfff, entra pra direita. E o quê? Eu só adivinho, cara? Mano, logo eu meti a buzina, mano. Me deixa puto isso, velho. Sou profissional do trânsito, velho. Isso aí causa morte, velho. Principalmente na Rádio Oeste, né? Mas eu não tô na Rádio Oeste, tô na quebrada. Acho que o maior índice de morte por moto do mundo, acho que é a Rádio Oeste ali. Marginal TT, velho. Porque a rodovia, os caras e os motoqueiros, vai bem no corredor, velho. Os caras, os domingueiros, né? Entra, os caras que só pegam o carro pra ir pro serviço, entra e pfff, vira a direita sem dar seta, velho. Essa nova aquisição aí, fellas. Muita gente ostentando com o Hornet, com o carro do ano. Aí, ó. Nossa aquisição da vida aí, ó. Esteirinha pra fazer o cardiozinho, velho. Agora eu vou fazer o cardiozinho a noitezinha, tranquilo aqui em casa. Card de jejum também, não precisa ir pra rua. E vamos ver, né? Vamos ver se ela aguenta nós aí. Vamos ver qual que é a ideia dessa esteira aí. Vamos ver. Pega a visão, fellas. Não é uma das melhores, né? Parece aquelas esteiras de bairro, mas dá pra fazer o cardiozinho de jejum, velho. Isso faz barulho pra caralho. Tá baixo. É o que eu preciso. A gente bate cinco. É o que eu preciso. Testado. Acabei de comer, mas tarde tem cardiozinho nela. Galera, hoje eu já tô sentindo dor aqui antes de chegar no tatuador. Hoje eu vou tatuar meu pescoço, velho. Tomei dois Dorflex. Não sei se vai adiantar, é placebo, sei lá. Tomei e vou pensar que vai resolver. E comprei uma pomadinha anestésica aqui, né? Pra passar no pescoço, né, velho? Pra ver se vai devir alguma coisa. Eu acho que eu vou fazer desse lado, não sei ainda. Chegando lá eu resolvo, velho. Então, partiu, tô fedido hoje. Então, fellas, eu acho que eu vou fazer nesse pescoço aqui no lado direito, né? Então, opa. Não pode porque é caro essa pomada. Não pode desperdiçar. Olha. Nossa, só de passar já tá doendo, velho. Nossa. Só de encostar, velho. O farmacêutico falou pra eu agafar ela, né? No plástico filme. E passar meia hora antes de tatuar, né? Então eu tô indo no tatuador. É o tempo de eu ir. Chegando lá, eu dou outra passada, velho. Vamos ver se resolve. Nunca passei nada. Nunca tomei nada. Mas, porra, no pescoço. Tomei até um Dorflex, velho. Dois, né, ó. Isso aqui dá mal sono. Deixa eu dou pano. E eu coloquei essa parada aqui pra potencializar o poder da pomada, né? Diz a lenda, né? Vamos ver. Pelo menos foi o farmacêutico que disse. Pra eu colocar um plástico filme pra potencializar a ação da pomada, velho. Pra abafar o poder da pomada. Vamos ver, né? Se a pomada é mágica. Fiz, mano. Pega a visão. Tô aqui no meu parceiro, ó. Argentino Tatu. Vamos fazer uma tatuaginha aí. Fica aqui no Itaim, mano. Pertinho, próxima estação de trem do Itaim. Vamos ver o que ele aprontou pra nós tatuai hoje, né? Parceiro, tratador oficial do canal aí. Parece que até o Derrota veio tomar a mão. Vamos ver o que ele vai sair aí hoje, né? A decoração da Argentina, pai. Lima meio de Japão, né? Só que ele é argentino. E aí, pai? O que você aprontou pra nós aí? O que você aprontou pra nós aí? Prontou um ETzinho pra lançar o dia. Caralho, mano. Você já tatuou algum ET na vida? Ainda não. Esse é o primeiro, hein? Primeiro ET da vida, bro. Caralho, ficou zica, hein, mano? Só vai mudar um pouquinho a cabeça ou qualquer? Deixa eu ver aí. Vou fazer só um ajuste, só. Só um ajustinho, né? Amentar o crânio dele. Sinistro, né? Eu não queria esses detalhes lá. Eu acho que ficaria melhor ele mesmo. Puxar um pouquinho do corpo. Deixar ele mais limpo assim, né? Mais limpão. Porque pra ficasse o trampo assim, ó. Você entendeu? Um juntando com o outro. Sim, um juntando com o outro. É, aí possivelmente a gente... Eu vou fechar o pescoço, ó. E aqui, doeu, pai? Aqui deu um pouquinho, hein? Mas foi o lugar que mais doeu ou não? Não, aqui foi... Eu fui na mão, acho que na mão foi... Para, mano. Na mão, suave. Na mão, fiz em duas sessões, na mão. Porque não aguentou? Aqui eu aguentei nenhuma sessão. De boa? De boa. E a molecada, tá vindo, Tatói? Tá vindo. Qual que é o seguidor que fez aí? Quem que é isso aqui? Acho que o meu filho é o Renato. Ele fez esse trampo. Esse, tem o outro mano também. Fez o nosso aqui também. E do derrota, até aí? Qual que ele fez a box? Do derrota... Acho que ele levou o desvio também, pô. Levou. Porra, o que que ele fez pra fazer isso aí? Chorou mesmo? É, chorou, hein? Derrota quase, desmaiou. Mano, na mão, velho. Não tá passando mal aí. Derrota quase, pique a regra. Cadê o nosso seu trampo aí, pô? Não, ele desmaiou, mano. Derrota aí. Tá cicatrizando aí, ó. Pra quem gosta de game, tá ligado quem é, mano. Quem fez aí? O argentino, velho. É argentino, tá. Mas ele é argentino, mas o clima ali com doido parece o Japão. Ele é quase brasileiro, quase brasileiro. Tipo o Japão, né? É, mano. É. Mas nasceu na Argentina mesmo? Nasci aqui, morei lá, eu vim pra cá. É, rua Severino Batista de Menezes. Só descer no trenzão, está em? Descer na estação é um minuto. Estação Itaim, né? Isso, estação Itaí paulista. Demorou, mano. O ITzão aqui vai tumultuar, hein, pai? Na rua do calçador do Itaí. Vai pro mundo SET aqui, hein? Qual que é a brisa? Estatuou o olho, mano? Estatuou o olho. Sua mãe, falou o quê? Parente, você é louco, doente? Falou nada. Mas na real, você é tatuador, não? Não, não. Ah, bom. Porque eu falei, mano, todo tatuador não bate bem, não, mano. Fala pra você. Mas você faz piercing, qual que é a ideia? Faço piercing, as modificação, tatuo o olho também, o que quiser. Você tatuo o olho também? Tatuo o olho, vou tatuar o seu hoje, cara. Você é louco, pai, choveu mesmo, barulho. Eu não seguro tatuado hoje. Caralho, meu irmão, mas doeu a parada? Doeu nada, é tranquilo, ó. Mano, você tem que ter noção. E no pescoço, doeu o tatu? Doeu pra caralho, você tá fudido. Tô fudido, né, cara? Tá fudido, você é louco. Você que tá falando o trampo nele? Eu tô fazendo das costas, mas você é, cara. No pescoço ou não foi você, não? Não, nas costas eu dou pra caralho. Ih, é fraco, hein? Só no risco já parou, pai? Já parou. Ele vai pra praia e não passa protetor, passa? Não passa nada. Tá morenão, pai. Tô neguinho. O que a gente tá perguntando aqui, ó? Vou fazer essa parada mesmo aí, pai. Esses caras doidão na mão. Escaras falam que na mão é o lugar que mais dói, né? Escorra. Foda o seu pescoço, velho. Fala mão, toma inferno. Quem sabe faz uma hora, é. Mão livre, né, pai? O que que chama? Free range. Free range, ó. Vou fechar mais um pouco aqui também. E a molecada veio aí mesmo fazer a sua tua? Colou, não colou nem. Até hoje o pessoal fala caramba, você tatou burro, mano. O pessoal cola. Tatuar o ET fodeu, mano. Porra, bora os ET agora. Nunca tatuou o ET, né? Primeira vez. Primeira vez, mano. Fazer o ET. Eu me fudendo mesmo, né? É, porque eu quero me sentir dor hoje, hein? Mas eu vi como correr hoje, hein? Tá doendo, hein? Tá doendo, né? Tem pelo não pro raspar, pai? Tem não, né? Não. Eu não vou dar uma tadinha. Tem um pouquinho ainda. O raspar aqui tem mais ou menos até a metade da vida. Tem mais ou menos até a metade da cabeça, hein? Já lança um oi cano daí. Não, já na cabeça já também. Não, se quiser eu vou fazer na cabeça. Eu vou fazer na cabeça, eu vou fazer na cabeça também. Na cabeça tem 20 coletina não, né? O pessoal que tem. Fudeu de aí. Só boteu de boa. É só um filme pequeno mesmo, né? Tô fazendo isso, né? É hoje. Hoje é um dia. Mas depois que acaba a arte aí, você... Não, acabou já era. É. O problema é os traços antes. Tá doendo até a ouvir, né? Tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Ai, caralho, velho. Já tá doendo já? Aí, deixa eu ver. Aí deu uma borrada de uns coros de novo. Deixa eu ver como tá. Ficou ruim? Deu uma borrada de novo. Vai ficar da hora, mano. Tamanho certinho. Tem mais coro aí, tchau. Saiu, cara? Pegou não? Não. Ela pegou agora. Soluçãozinho que eu vou ter que tirar o cabelo aqui, ó. Caralho, pode tirar. Vou tirar aqui um pouquinho? Olha o bris. Fazer o T, mano. Minha mãe vai pesar. Olha o significado desse T aí. Não tem nenhum tratamento desse que a gente fala. Sério? Você tem vários olhos, mano. Não tem nem o significado. Curtiu o desenho, cara. Curtiu o desenho, vai lá e fala. É mesmo? É esse mesmo. Eu também sou assim também. Não, eu também, mas tipo, como ele tem bastante olho, eu achei que tinha algum significado. Não, eu vou escrever lá. A parada do Egito eu curto, né, mano? Mas para os egípcios tem um significado religioso. Ah, sim, sim. Tem uma parada toda, mas, mano, meus trampos é tudo que eu curto mesmo, mano. A mão, igual que fiz aqui, né? Aumentei mais um tracerado dela. Não fala. Doe, dói, né? Ficou. Eu acho que o lugar tão de boa, mano. Pega a visão. Tem gente que chora, mexe louca, é de boa. A mão, a mão é de boa. Eu gosto, né? Vamos ver o pescoço, né? Tá ficando pronto, tá? Pega a visão. Eu quero ver o pescoção, tá? Mistura de cor vai ter aqui, hein, pai, ó. Caralho, cor não falta. Tatuagem na mão já tá terminada? Na real, precisa preencher tudo, mas a gente preferiu dar ênfase ao ET, né? Você tá querendo ver a dor aí? Quero ver e sentir dor hoje, tá bagulhada. Monstra. Olha, ela no pescoço eu vou falar, né, mano? Na mão foi suave, ó. Vamos ver, vamos ver, né? Na mão nem doeu. Não, nem doeu, nem senti de boa. Tranquilo. Aí a gente vai deixar pra finalizar a mão, sei lá, semana que vem, quando cicatrizar de boa, pra ver como é que vai ser o preenchimento. Outra mão tá cicatrizada já. Mas eu quero ver aqui, ó. Pescoço. Aí será que vai o suave e tal, vai? Vai ficar da hora, tá bagulho. O ET vai todo mundo tomar um rolê, pai, na vinda. Quem vai entender o ET, mano? Quero ver como eu chegar em casa, pra mostrar pra mim como é que eu fiz o ET. Nossa. Parece que eu tô no mata-leão, velho. Manja? Tô ligado. Mata-leão? Tá ligado, né? Porra. Peraí, deixa um pouquinho mais. Não tá pegando a mão. Aqui, ó. Aí. Mano, pra pra gente fazer no pescoço, tô curtindo pra caralho o ETzinho, pai. O ETzinho vai chegar como? Ah, minha mãe. O que você fez, filho, em casa? Ah, mãe. Fiz uma tatuagem. Que tatuagem, meu filho? Um ET. Minha irmã. Porra, irmão. Que dor do caralho, velho. Olha a nossa, mamãe. Ó, tá tudo. Porra, velho. Que dor, irmão. Isso aí, legal. Isso aí, ó. Ah, dor infernal, velho. Aí, fudor. Tá bem só na dor, velho. Mano, minha nossa senhora. Agora, no finalzinho, que eu tô sentindo. O começo tava de boa. Mas no final, no final, me moeu, velho. Eu fiz também aqui na mão. Algo menos vou preencher tudo aqui. Mas, mano, aqui tá embaçado, velho. Tá ficando top, hein? Tá ficando. Tá ficando assim. Depois de que horas são, velho? A alma. Não tem que fazer mais nada da vida. Chegar em casa. Deitar, velho. Cansativo, mano. Tamo aqui desde que horas? Acho que é das 5, das 4. Porra, 5 horas. Tá pesado demais, mano. Pega a visão do tanto de material usado aqui, França. Mano, depois de 5 horas de trabalho. Tá tudo finalizado. Meio, pro cara que é tatuado demora. E pro tatuador passa rápido, tá? Porra. Demora do mesmo jeito. Demora do mesmo jeito. Nunca teve tendinite na mão, algo assim? Já achei que senti um pouquinho de dor. Mas aí tem que trabalhar, né? É, tem que ir pra cima. Dá um pouquinho pra nós aí. Aí, ó. Olha o tampo aí. Legal, cara. Agora vai fechar mais aqui, né? Agora, faltou o solzinho. Mandar aquele solzinho. O solzinho, né? O sol é completo, velho. Vamos ver nos dois modos esses trampos aqui. Olha um pouquinho do trampo aí, pai. Onde é que você tá, Ana? É Rua Sebenino, Batista de Menezes. Na Rua do Costa do Itaim. Prédio 61. É perto da estação do Itaim Paulista. Aí chega aí e fala pro... Fala que veio do Toguro, pá. Só dá um salve que tem um desconto, hein, monstro. É, nós estamos juntos, hein, mano. Cadê o cartão seu? Não tem aí, não, pai? Deixa eu pegar o cartãozinho, ó. A molecada vem aí. Vou deixar 5 segundos aí, lá. Aí, ó. Aí, felas, ó. Só tirar a print desse frame, ó. Tem o WhatsApp aqui. Argentino tá à toa. Só vai. Será que vai ficar zico descatrizar? Vamos ver. Vai ficar zico, né, hein? Você avisado? Vamos ver, é nóis. Eu cheguei em casa aqui, meia-noite. Meia-noite não, né? Deixa eu ver o cara no som. Uns e quarenta. Por que que você tava me ligando, velho? Você não era pra sair meia tarde? Mano, o cara só atrasa. Fiquei esperando ele o dia inteiro em casa, velho. Mano, aqui no vídeo você tá parecendo meio frango, esse pá. Fibrado. Não, mano. Juro pra você, velho. O teu peitoral, fala, alemão? Aqui, ó. Esse pá também é o frango, velho. E aí, vai comer o que hoje? O jejum? Frango. Saladinha. Mas tá temperado isso aí? Não. Só sal? Só sal. Só sal? E você come a quantidade? E tem 250 gramas. E no jejum você come quanto por dia? As supradas, o que isso nos dá? Um quilo. E aí, senhor Duísio, tá perdido, pai? Vai. Tamo aqui trazendo um menino pra ver se a gente traz mais uns bonequinhos lá dos Estados Unidos. De novo. E tem algum brazulho que vai lá competir na categoria deles, na altura? Olha, o Chevy vai, mas é diferente. Categoria baixa. O pessoal ficou falando que eles iam contra o outro, né? Mas é... Um Shizik não é peso, é altura. O Chevy mandou um recado pra você, né? Falou o quê? Se ele subir, ganhar o dele, e você ganhar, você nem subir pro overall, que você vai perder. Vou sair correndo, então, mano. Vou jogar logo. Vou sair correndo. Mas você tá confiante também, pai? Se os dois subir, você vai pedir pra ele não subir, ou de bom? Aí eu vou falar se ele deixou ganhar, né? Não, mas o moleque tá bem pra caralho. Tá bem pra caralho, mano. A gente terminou junto, o moleque tá zica. Mas ele... E o foda é que ele mudou rápido, né? Rápido, mano? Vai entender. Genética do caralho o moleque tem. Eu acho que ele vai bem, mano. É de verdade mesmo. Você acha que é... E o seu é de agonético? É de agonético. Natural, tio. É o caralho. Doutor Guri, e você tá só fazendo tatuagem, ou você resolveu tomar vergonha? Olha aqui o meu marmitinho aqui, ó. Tá correndo com fono. Não é com fono, esse é de verdade mesmo. É de verdade, pai. Patinho. Patinho e só patinho. E aquilo ali é mandioca? Não, mandioca tá só... Mandioca ainda tá fazendo. Tá ruim, parecia a comida, velho? Não, tá gostoso. É que tá quente. É mais fácil de comer aqui, né? Pô, na casa do Jason, você me lembra de comer bastante lá, tá? Bora, tá acabando aquela comida ali. Não, tá com... Olha lá, ainda usa o meu temperinho, mágico, tá lá. E comeu em casa ainda. Não, comeu na sua casa? Comeu em casa. Porra. Tomou café, comeu... Tomou café. Por que você tem cabeça de fósforo, velho? Eu tô com fome do caramba também. Eu tô fazendo... Fiz outra marmita aqui, velho. Todo mundo chegou com fome. Eu tinha comido... Quando você estourou na minha casa, eu só fiz toda a carne que eu tinha lá na hora descongelada. E fiz arroz também. Comemos toda a mandioca. Fiz toda a carne descongelada que eu tinha foi feita. E eu cozinhei, filho. Vou ter ninguém pra cozinhar ainda. Dá duas horas da manhã. Os caras querem fazer o quê? Treinar, velho. Eu vou limpar minha tatuagem enquanto isso. Eu vou... Não pode fazer na pinta aqui. Não sei se vocês estão vendo. Eu uso um Protex. Ou pode ser qualquer sabonete líquido, né? Eu não gosto de utilizar muito o zimbá. Porque muitas vezes você suja a mão e nem vê. E acaba passando bactéria pra tatuagem, velho. Então eu vou lavar aqui rapidão. E partir o treino. Uma hora da manhã, velho. Agora pra lavar aqui é embaçado, velho. Ai, ai, ai. Puta que pariu. Que dor. Ai, ai, ai. Ai, cara. Eu treino a mão ainda. Ai, 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 ai. Que dor da porra, mano. Mano. Tá tudo dorida da porra, velho. Puta que pariu. Tomadinha que eu gosto de usar. Tá vendo, dá certo sempre. Essa aqui, velho. Long Life Tatu. Comprei no Mercado Livre, velho. Uh. Hum, que dor, velho. Juro pra vocês que elas estão doendo. Uau. Três e vinte da manhã. Colamos aqui na Academia Gaviões. Só os doidos treinando agora. Gravamos um videozinho pro canal da Growth. Epa, tá bem? Fome, cansado, morrendo de sono. Enjoado, mano. Você balança o carro com a caralho de dirigir. Você é louco. Você que tá com cara de caveira já. Eu consegui ficar enjoado eu na frente ainda. Imagina se eu estivesse atrás. Tinha vomitado. Imagina se você estivesse em um navio. É. Tô com um navio joado também. Falando pra mim que ia fazer cruzeiro. Eu ia fazer fibra. Partiu, pai. Bora. Galera. Houve um imprevisto aí. Acabamos de chegar 5 horas da manhã em casa. Tava no hospital lá. Passamos 2 horas lá no hospital. 2 horas, 1 hora, mais ou menos. Como é que foi? O que foi? Conta pra galera aí. Mano, eu comecei a sentir caidura depois do treino. Fraqueza. Minhas pernas começaram a tremer. No início eu não tava levando muita perna. Comecei a ficar enjoado. Ainda tô enjoado. Aí eu senti uma caimbra no pescoço. Mano, a perna dele... Sua perna tava... Se mexendo sozinha. Tô enjoado ainda. Tava na vontade de vomitar. E a gente descobriu que isso era desbalance de sais minerais, de letróitos. A galera que acha que comer frango e batata doce é a solução. Esquece. Tá muito forte também. Que batata doce só tem algumas vitaminas só que precisa, alguns minerais só. O frango, menos ainda. E todos os demais tem que vir proveniente de outros alimentos. Mas se você tá comendo suas mesmas coisas, depois de um certo tempo comendo sua mesma coisa, vai faltar, né? E foi aí que é o primeiro aviso, pai. Tanto que o ideal, hoje em dia, é você escolher um grupo de comidas boas e ir circulando elas. Não usar só as mesmas. Por isso que o Dudu Roluz fala, coloque leite, frutas, abacaxi. Eu acho de boa comer essas coisas com moderação, mas pode pôr. Pode usar abacaxi. Ah, mas a vida dele é nem só... Pode usar morango, pode usar maçã. São frutas mais tranquilas, né? Porque laranja, laranja já é melhor evitar. E foda que o rei ficou com medo de morrer, né? Tipo, isso que afetou o seu... E o psicológico faz o resto, então. Você teve uma crise de ansiedade, né? Não, claramente. Claramente. Até o médico identificou isso. Depois, eu já tinha sugerido. A grávida, ela atrasa a menstruação dela há uma semana. A não grávida, a menina, atrasa a menstruação, acha que tá grávida. E daí a pouco ela tem todos os sintomas e não tem. E aí, ela faz o exame de sangue. Aí, no dia que ela vê o negativo, a menstruação vem duas horas depois. Eu já vi isso um monte de vezes. E assusta a nós, né? É só a menina tranquilizante vem. É lógico. Fala, tô grávida. O coração já... É só vir uma confirmação. Você tá bem. A pessoa melhor. Tá melhor, pai? É que não tem a minha confirmação, né? Pra mim, a sua confirmação é o simples só que você parar de piorar, né, velho? Galera, quase sete horas da manhã. Tivemos esse problema aí com o Rei. No começo, eu achava que ele meou. Tipo, aquele cara que, tipo assim, sofre muito. Tipo, não é que sofre muito, mas é que qualquer coisinha é coisa grande. E a gente não tava botando fé, né? Mas os sintomas dele foram aumentando. Aí eu coloquei a mão na perna dele, mano. Perna dele tremendo toda. Coração disparado. E depois o coração voltou normal. Complicado, fellas. Alto rendimento no esporte é muito complicado. Principalmente agora na fase final, que ele tá em dieta totalmente restritiva. Manipulado, né? Hormônio. Totalmente tudo em alta. É complicado, velho. Alto rendimento é muito complicado. Quer fazer um trampo? Faz um médico. Tem convênio. Ele não tem... Pra você ter ideia, o Rei não tem nem convênio, velho. Tivemos que ir no hospital público. Mano, no hospital público, velho. Você só vê gente, mano, ruim, velho. Gente, só chegando atropelada por umas tristezas. Então é isso. Chegamos agora. Vou te dar um videozinho, 7 horas da manhã. E vou dormir daqui a pouco, velho. Tamo junto. Mano, tô indo dormir. Olha o que eu faço pra tatuagem não zoar, velho. Não quero acordar minha mãe, tá ligado? Isso aqui é pra, tipo, proteger do... Eu passei um creminho, né? E pra proteger, velho. Olha o que eu faço no rosto. Porque, mano, se eu acordar minha mãe agora, mãe. Ela ajuda eu fazer esparadrapo pra tatuagem. Minha mãe vai pesar na mente, tá isso. Vou dormir, vou descansar. Hoje eu dou um milhão. Olha só que esse chá de velho aí. Tá acalmado, mano. Sério mesmo? Eu nem rodão. Porra. Foi de ontem. 5 lá, tp, sei lá. Htp não ajuda, hein? Tem que ser só ali e a perna dele tá lá seu. Olha só, mãe, tomando ali. Eu fui lá e te duro e a perna dele. Como que é, mãe? A perna dele tá lá seu. Sabe o que é isso aí mesmo? Os venenos que ele tomou, ó. É os venenos. Ali é veneno, ali. Ali é veneno puro, pô. É os venenos. O que que cê tá tomando pra competir, pai? Chá de camomila. Chá de camomila? Chá ruim do caralho, já. Mó bom, né? Qualquer coisa que faz o... Faz o estrangeiro. Tem quanto? Venta gramas. Pedido. E se vai comer isso aí e depois comer de quantas horas daqui? Só amanhã? Não, só quando chega lá. É só isso? Eu tenho que comer mais, ó. Tem mais uma. É, não, mas eu vou comprando é porque ele reforga. Ele só cozinha na água e pronto. É pedido, não fica, mãe? Ah, não curte, não. Não é pedido, Tiago. Fala direito da comida. Eu não gostei. Mas quem faz é você? Ah. Então, eu dou uma... Depois que eu desfio ele assim, eu dou uma refogadinha nele. Um pouquinho de azeite, um pouquinho, não sei se ele vai gerar. E um pouco de cebola, que é pra dar um gostinho. Já muda o gosto. E quebra o cheiro também. É, quebra o cheiro. Se você gosta de salsinha, põe um pouco. Cebola zoa a preparação? Não sei, ali é o que vem que manja. Não, cebola tá tranquilo. Cebola é 70% de água, praticamente. Quando você refoga ela assim, ela encolhe pra caramba. É o líquido que tá em fora. E ele queria ir no hospital de novo hoje, gente. Então, qualquer atleta em preparação, né, ele fica com o organismo todo alterado, né. Então, um exame de qualquer atleta no final de uma preparação vai dar, todo alterado. Não tem o que fazer. Ele queria fazer exame hoje, pô? Por causa que... Você tava com medo, mano? Fala aí. É que assim, eu tive um brother que ele já teve isso daí. Ele tava na casa da cama... Você até conhece, eu não vou citar o nome porque é chato, entendeu? Ele tava na casa da mina dele e ele foi levantar assim da cama, pá, caiu no chão. Ele não tava aguentando as pernas dele. E você caiu alguma vez? Não, mas ontem eu não tava conseguindo ficar de pé. Tava sim, você tava andando. Tava me tremendo todo, mano. Mas faltando. Ontem eu tava conseguindo ficar de pé. Mas o cara desmaiou, você tava andando. Ele não desmaiou, ele caiu no chão porque a perna dele travou de falta de potássio. E você tava andando? Mas isso aí não mata, não mata? Pode dar um infarto. Você ficou com medo de morrer? Ah, mano. Quem não tem medo de morrer? Você tem medo de morrer? Não, eu tô normal, velho. Tô tomando nada. Ainda, né? Ainda não. Só quantos vídeos já gastam? Ainda não, tô zero. Eu não tenho medo de morrer nenhum não, tô duro. Porque eu... Você tá vivendo? Tô vivendo. Você tá aproveitando? Aproveitando. Então, na hora que você tiver que morrer, você vai morrer, mas você vai ter aproveitado, não vai? Não, é. E ele aproveitou? Pouco arrependimento. Nenhum. Eu também não. Arrependimento nenhum. Quero casar, quero ter filho, quero ser profissional, quero ser um monte de coisa que eu ainda não realizei, velho. Então, eu tô só no começo da minha vida. Então, por que você não para de usar droga? Tava pensando nisso, mano. Sério mesmo? Não parar pra sempre, mas dar uma diminuída, dar um tempo de... Mas quanto tempo você não faz exame, velho? Seis meses. Tá no tempo de fazer ainda. Só que agora, que nem ele falou, não adianta fazer agora. Então, mano, eu sempre cuidei dessa parte, eu nunca, tipo, exagerei, nunca fiz nada. O problema mesmo... O meu erro. Foi mais na parte da dieta do que do... Do que você toma. Do que você toma. Eu fiz uma dieta muito puxada pra catabolizar e me enquadrar no padrão da categoria. E foi isso que... O que que foi, mãe? A cara dele não estaria louco. Por que? A cara dele tá ruim? Não, ele tá... Assim, diminuiu muito o caro. Galera, tô aquecendo a moto aqui. Tô dando um voto, se eu ligar essa pôr aqui, minha mãe mata. Tô aquecendo a motinha. Eu vou botar pra venda, hein, velho. Tô na preguiça pra botar pra venda. Mas logo menos vou botar pra venda. Gostou da tatuagem, velho? Não sei. Não sabe, é o E.T., pai. E.T. não fez as pirâmides. Como é que você sabe que não foi os E.T. que fizeram a pirâmide? Quem disse? Quem disse que não fizeram? Eu vi a televisão. Ah, você viu a televisão. Mas aí, o E.T. tá com a pirâmide na mão. Ah, maluco, hein. O Zico não ficou? Ficou. Ficou, pai? Ficou. Legal. Demorou muito? Demorou pra caralho, tá doendo pra caralho. Por que tu ganhou a moto se tu não andando nela? Eu tô aquecendo, né, pai? Eu vou vender. Você vai vender pra quem? Alguém quiser comprar, né? Por quê? Eu vou no uso. Deixa ela aqui de enfeite. Tá, ok. Tá de enfeite já tá bastante, né? Quantos anos? Um ano já, dois. Oito. Quando nós chegamos aqui, ela já tava aqui? Sério mesmo? Uhum. A galera é uma tão antiga, hein. Pega a visão, fellas. Pega aí a nova visão da nossa aquisição. Vamos fazer um cardozinho. Hoje é domingo, né? Hoje eu não consegui fazer um cardozinho em vergonha. Mas, tamo aí. Vamos fazer um cardozinho aqui na esteira. Só pra... Ó, dá até pra pôr uma TV ali, velho. Pôr uma televisão novinha. Na esteira não é uma das mais tops, mas... Dá pra brincar, dá pra brincar. Por que é tão antiga ruim? Fiquei a esteira aqui, velho. Fiquei 25 minutos, tranquilo. Uma esteira tranquila pra ficar em casa, pra fazer essas correrias, né? Tem um sonzinho aqui do JBL, pra tumultuar tudo. Comprei na gringa, já tem um tempo já. Então, isso aqui vai ser minha rotina diária agora. Vou tentar fazer mais cardos durante o dia. Comprei essa esteira pra, às vezes, porra, à noite, se tá... À noite você faz um cardo em casa, né? Já tá em casa. E não faz o cardo na rua, né? A minha mãe também fica menos preocupada. Fazer o cardo em jejum também. O card de jejum eu prefiro fazer na rua, porque eu tô treinando panturrilha. Ou, às vezes, eu vou treinar costas e fazer um exercício de costas pra alargar as costas. Ou um exercício de deltoide, pra melhorar a simetria do deltoide. E eu prefiro fazer isso na academia, porque eu não tenho esse aparelho em casa, né? Então, mas já vai salvar já. E já tamo aqui. Queria finalizar o vídeo. Hoje é domingão. Eu já tenho treininho. Talvez eu vou treinar, não sei, ainda. A galera tá indo pra o raio daqui a pouco. O Jason tá aqui em casa. Então, eu vou dar um tchau pra eles. Desejar boa sorte pra galera que vai competir. E vamos usar isso como motivação. Partiu. Tá ruim, velho? Tô, mano. Eu fui engolir lá no banho. Tipo, saliva assim, eu senti travar aqui. Tá ligado? Cãibra. E isso? Não vai no médico, não deu tempo. Não deu tempo. E aí? Agora eu tô meio que com medo, né? De viajar assim, mas foda-se. Eu vou ver se eu passo numa farmácia e pego magnésio, potássio e cálcio. Tentar combater cãibra. Vou colocar aqui já é potássio. O que você tem a falar sobre isso, Luiz? E eu? Eu não tenho nada, não tenho nada. Esse foi o mundo, pai. Eu não me lembro, mas o cara faz o que ele quer ou ele faz o que eu mando? Então, eu não vou me responsabilizar. O que ele manda é, tipo, fica parado e não faz nada que vai passar. Não é assim, mano. Tá doendo pra caralho, mano. Eu vou te falar o que eu mandei. Eu mandei. Toma um multivitaminho. O que que tem nele? Magnésio. Você tomou três. Eu falei, toma o Slow Car, que é o quê? É o potássio. Toma o Gatorade. O Gatorade tá socado de sódio. Eu mandei você tomar exatamente a mesma coisa que você tá falando. Você percebe isso? Não, eu não percebe. Mas o cara pra mim tá tomando pelo menos um por dia, o Slow Car? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Você só precisa reverter o quadro de desbalanço. Reverte o desbalanço. E depois não precisa ficar tudo lá no caralho na altura. Senão o seu chip vai zoar todo. Não tem que ficar no caralho. E na real tudo ira? Tira o desbalanço e mantenha ali na quantidade mínima. Só isso. Só isso. Revertei o quadro de desbalanço, já reverteu. Não tá igual ontem. E se te dor no músculo que nunca é trabalhado, que tava se contraindo sozinho, é normal. Mano, como que eu vou treinar a minha traqueia? Como que eu vou trabalhar o músculo da minha traqueia? Então, você não tem que trabalhar o músculo. Eu tô falando que é normal. É normal você engolir saliva e ter cãibra dentro do seu pescoço? Se você teve contração involuntária nesse músculo por conta de um desbalanço, sim. Mas é o que eu tô tentando fazer, resolver isso. Porque porra... Mas você resolveu ontem. Tá no Google? Tô, tô vendo. Não, quantas vezes ele entrou no Google hoje, ontem? Nem dormi, mano. Tô preocupado. É uma sensação ruim. Qualquer médico vai falar. Nunca olhe as coisas no Google. No Google não é médico. Tá vendo? No Google não é médico. Tá dando o que, meu? Encosta aí, vê se tá contraído. Mano, tá, velho. Tá vendo? Ele fala que não tá, mano. Caralho. É foda isso daí. Agora os caras indo embora aí, sentido Ohio. E aí, mãe, tá melhor? Tô melhor, velho. Tem que tá confiante, velho. Cadê, você tá no lugar onde todos queriam estar, viajando. Amém. E a moça. E Ohio é um campeonato que vários brasileiros consagraram lá. Só a chance. Logo ou menos, nós tá por lá também. Cuida dele lá, Jays. Vamos lá, Sérgio Toguro. Tá na hora já, sete horas. Tá na hora? Tá atrasado? Não, atrasado não. Tamo na hora setinho. Tamo na hora setinho. É isso aí, foda. Finalizando o vídeo também. É nóis. Tamo junto. Vai sair um videozinho no canal da Growth. Treinozinho. Último treino nosso. Do rei no Brasil. Tamo junto. Os caras partiram.